Oi, tudo bem com você? Hoje eu venho compartilhar com vocês a mesa posta de aniversário de 35 anos do meu esposo Uma mesa bem simples, né? Que vai ser um café da tarde Então, gente, pra aproveitar e inspirar você, faça aí com as coisinhas que você tiver em casa, né? Existem regras, assim, de etiqueta, regras de deixar a mesa bonita, saber usar os talheres, saber usar os pratos, o plástico, o que serve pra cada coisa Ok, mas se você quer deixar a sua mesa decoradinha, gente, vale a pena você ver as coisas que você tem em casa e montar a sua mesa posta, certo? Nesse caso é de aniversário, então, por exemplo, vai ser só um café, vamos chamar as pessoas, não vai ter decoração atrás, né? Como eu mostrei pra vocês a minha decoração, né? Como ficou, fazer em casa, tudo isso Mas se você não quer fazer nada, montar uma mesa separada pro bolo, pra bater foto E, às vezes, não tem nem espaço, gente, mas a própria mesa que você vai sentar com seus familiares, né? Seja que você não convidou ninguém, mas tá você, né? O seu esposo, tá? Os filhos, enfim Monta essa mesa, aí você pensa, tá, mas eu não tenho tantas, por exemplo, vou receber uma visita, mas eu não tenho Eu só tenho quatro jogos americanos, não tenho quatro de uma cor, quatro de outro Então faz uma composição, né? Tenta ornar isso e deixar a sua mesa bonitinha Essa é a intenção desse vídeo, tá? Não é você avaliar a mesa, se gostou, não gostou A intenção é te motivar pra você não deixar passar em branco e decorar, né? Fazer essa decoração aí que vai ficar muito legal, assim, você vai ter satisfação Porque é diferente, né? Você comer numa mesa organizada, uma mesa bonita, tá bom? Então, vamos lá ver comigo? Olha só, aqui tá a mesa, mesa branquinha, mas só colocou essa toalha bem bonita aqui E aí, pra montar essa mesa, eu vou usar o jogo americano preto e o azul E eu trouxe também esse suplá aqui, gente, prata Vou ver se vai dar bem certo aqui na mesa Por quê? Eu não tinha a composição certinha aqui, ó Mas vamos dar uma olhadinha como que eu vou organizar isso aqui Bom, gente, como a mesa da minha sogra é bem estreitinha Ficou dessa forma aqui os jogos americanos Nem deu pra mim colocar o redondinho na ponta Ou eu coloco pra dar um destaque, peraí Agora eu tô em dúvida se eu deixo assim Ou daquele jeito Eu acho que eu vou deixar daquele jeito, que fica padronzinho, né? Os pratinhos eu vou usar esses branquinhos aqui E as xícaras, a gente vai usar essas xícaras aqui, ó Que é azul e verde O meu esposo falou que é as cores preferidas dele, então vai dar super certo Ó, ficou assim a mesa aqui Bom, eu coloquei aqui um garfo e também o guardanapo, ó Bem no meio da mesa, bem simplesinho Ah, e eu quero falar aqui pra vocês, ó Por exemplo, a gente tinha essa quantidade aqui de garfinhos Nessa tonalidade de azul aqui, com o cabelo azul, né? E aí não tinha mais, gente, só tinha seis Então, a gente pegou outro A dica é Quando você tá fazendo... e mesma coisa com a xícara, né? Então quando você tá montando Não tem... Ah, tenta ornar com o que você tem, né? Pra ficar ajeitadinho E olhando assim, tá legal, tá bonito Aí eu peguei lá em casa esse quadrinho aqui, ó Que é uma lousinha Que dá pra você fazer também com porta-retrato, né? Pintar ele ou passar... Colocar um papel adesivo preto E ter sempre, gente Isso aqui é uma pecinha coringa Eu ia trazer buchinho, mas dessa vez eu nem trouxe Porque a gente coloca todas as comidas aqui no meio da mesa Não fica tipo buffet Só trouxe aqui, né? Fernando 35 Pra colocar aqui e representar E essa ficou a mesa de aniversário Super, super simples, gente Mas decoradinha, né? Então é isso Espero que você tenha gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo por aqui Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau!